O meu impulso criativo começou muito cedo. Eu sou Tereza Kor, aquarelista, filha de Ema e Ricardo Kor. Essa sublime arte entrou na minha vida através de meus pais. A natureza me encanta pela sua paz e o equilíbrio que me traz. Meus pais, ambos poloneses, também foram pintores e arte educadores. Além de meus pais, tive mais uma mestra, a grande aquarelista norte-americana Beth Luchlem. O pincel é a extensão da mão. A mão é a extensão do braço. O braço é a extensão do coração. O que é sentido no coração flui para o braço, para a mão, para o pincel e finalmente para o papel. Sigo pintando e a natureza é sempre a minha grande inspiração. Sou aquarelista, sou Tereza Kor. O braço é o braço. Amém.